Um livro inspirado em fatos, as nove páginas de Alberto Silva é um romance histórico que nos apresenta a vida de um militar, um militar que sofre as repressões da época, um militar preso nos porões da ditadura, interrogatórios, torturas, abuso de poder, violência e solidão. Até onde os horrores da ditadura militar puderam condenar a vida de um homem? Será que o amor por uma mulher poderá salvá-lo desses tempos espinhosos? Emocione-se lendo as nove páginas de Alberto Silva. E aí